Seguimos agora para o nosso contacto habitual com a imprensa regional e hoje vamos conhecer as novidades que nos traz o Sul de Informação de Faro e Elizabeth Rodrigues. Boa tarde, vamos às notícias. Olá, boa tarde, Dina. Pois nós aqui no Algarve temos para já boas notícias no Sul de Informação, tanto para os algarvios como sobretudo para quem nos visita, os turistas. É que hoje foi assinado um protocolo entre a Autoridade Marítima Nacional, duas câmaras de Lagoa e de Faro, para que durante o verão, durante os meses de julho e agosto, possam ser visitados dois faróis, o farol do Cabo de Santa Maria, em Faro, e o farol de Alfanzina. Vão estar lá jovens voluntários que vão permitir que os turistas, num horário ao longo da semana, possam visitar então esses dois faróis, subindo às alturas e vendo como é bonito este nosso Algarve. Também temos boas notícias referentes às praias, outras boas notícias. No caso, hoje abriram já os 31 postos de saúde que vão dar apoio aos banhistas nas praias. São boas notícias, enfim, no que diz respeito à saúde, nós nem sempre temos boas notícias no Algarve, por exemplo, como toda a gente tem sabido, a maternidade do Hospital de Portimão tem estado de vez em quando sem obstetras e, portanto, obrigando a transferir as grávidas para Faro, mas enfim, ao menos nas praias, aquelas coisas simples que vão acontecendo terão uma assistência. O menos boa notícia vem de Vila Real de Santo António, onde a Câmara Municipal decidiu hoje, precisamente, fechar uma empresa municipal, a SGU, porque é uma empresa que já há muitos anos dá prejuízo. O problema é que tem trabalhadores dessa empresa e, portanto, há quem encontrar a solução para eles. Mas, não querendo terminar com uma nota negativa, também temos hoje no seu informação, aliás, vem do fim de semana, o resultado do Festival MED, que de facto é um festival diferente e que este ano, durante os dias em que esteve a animar milhares de pessoas no Centro Histórico de Loulé, mostrou, precisamente, a razão dessa diferença e a razão pela qual é dos festivais com mais gente aqui no Algarve. Que também foi, Elizabeth, notícia aqui no Portugal, lá em direto a semana passada. Muito obrigada, até à próxima.